O André, por favor, coloca na tela aqui, olha ele aí. Ah, olha ele. O argentino mais querido do Brasil. Verdade. E o Fofo, né? Você queria colocar aquela foto antes? Não, 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 vamos colocar, deixa aquela foto para depois, aí eu dou o contexto. Tá bom. É dele também? É dele também. Sou fã dele. A regência dessa última reencarnação pela qual vive na vida de hoje, ele realizou todos os passos diante de toda a tua vida. Aonde desde criança projetos de sabedoria, uma vivência de um perfil dinâmico, uma alma dinâmica, que veio prestando e adquirindo diante dos caminhos bênção e vitória. Um coração imenso, aonde desde a infância já vinha predestinando o amor à caridade. Uma vida arda, por mais que tudo hoje esteja em abertura, foi uma caminhada arda, aonde passei por ofensas, abusos, negatividades e traição. Nos anos de 1999 a 2001, foram anos bem difíceis, anos pesados de críticas, aonde passei por muitos aborrecimentos e conflitos. Foi também para esse homem, em 2021, um ano de questionamento, aonde teve que rezar e levar o pensamento a Deus por várias vezes. Achou que não fosse superar, pois no ano de 2021, as pressões e as negatividades foram imensas. Porém, também, em 1996, também foi um ano de questionamento. No ano de 1996, foi uma outra batalha pela qual tive que enfrentar, aonde convivir com muitas pessoas, puxadas de tapetes e várias desavenças. Para chegar onde cheguei hoje, não só tive que enfrentar os obstáculos por inteiro. Uma vida de fé e de sabedoria, mas também movimentada como um ser humano qualquer, pois tive as ofensas, o pedrejamento. Muitas vezes não era e até hoje não continua ainda sendo respeitado como tanto deveria. Não me questiono, apenas levo o pensamento a Deus a cada dia e por ele eu agradeço por estar vivo, por saber que vou permanecer por muito tempo e fazer por essa terra que tanto amo a grande diferença. O ano de 2021 foi um ano de experiência, êxito e de grandes vitórias, aonde pude romper as barreiras, assim como também, de outro lado, enfrentar as dificuldades e as ofensas em abril e julho. 2022, para esta alma, se torna um ano de muita vitória, aonde em outubro do ano que vem, é um ano de uma escolha certeira, aonde será para ele algo muito importante. Em outubro do ano que vem, é um ano e um tempo em que ele irá orar, rezar por todos como sempre, amar e continuar amando e emanando esse amor pela terra e pelo mundo, uma alma que vive em doação o tempo inteiro. Outubro do ano que vem, um ano de vitória, um ano de luta também, mas uma luta favorável, assim como também em maio, uma assinatura de um grande papel importante que vai realizá-lo e dar a certeza que esses últimos 30 anos não foram em vão. A saúde para o ano que vem se encontra um pouco instável, dará um pouco de susto na lua de junho, mas nada grave, graças a Deus, se reergue e dando em julho a vitória, outubro a conquista, fecha o ano com chave de ouro. O ano que vem é um ano muito bom de vários itens de conquistas, de merecimento, mas ao mesmo tempo é um ano onde ele também tem que orar e vigiar o tempo inteiro. Infelizmente, algo desagradável o ano que vem, no meio de tantas coisas boas, terá muitas perseguições nos meses de fevereiro, abril e novembro do ano que vem. Porém, em cima de tudo isso, um ano coberto de vitória. Pô, meu, é o Papa, né? É o meu fofuxo. É o Papa. Parece que é o último que vai ser bom. Com certeza. Depois dele, não vem outro. Ele é a última, assim, é a última estrela ali do sexto. De bondade, ele é o último. Depois dele, aí é rezar muito pelas dificuldades e pelo inferno que vai ser a terra. É, mas vai demorar pra ele morrer, né? Sim, é que traz vida longa. E ele é amor o tempo inteiro. Compaixão, vive pros outros, ama o que faz, sofre pelo outro. Ele é amor o tempo inteiro. E ali diz, não é porque sou padre, né? Que ele não teve uma vida sofrida. Foi julgado como um carnal qualquer. Teve muitas dificuldades perante toda a vida. Foram anos de muitas dificuldades. Esse trono mesmo de hoje, ele foi pedrejado e amaldiçoado, né? Praguejado o tempo inteiro. E de pessoas que convivem ali com ele. Então, ele foi atacado o tempo inteiro. O merecimento cristalizado. A alma dele é abençoada. Ele, quando morre, morre de velho, de doente. Não morre... Não, doença mesmo. Nem digo doença também. Na verdade, ele desencarna por um problema de saúde. Mas numa velhice mesmo. Música 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 Música